E eu que me doidei de vez e resolvi fazer a famosa pipa do Paquistão Eita nóis, rapaz Mas antes, deixa eu pesquisar esse trem aqui Porque eu não faço a mínima ideia de como é que faz esse negócio E mano, se liga nisso aqui, ó Eu acho que tem que ser engenheiro civil pra fazer essa pipa aqui Pois é, meu amigo Primeiro que eu não achei nenhum tutorial na internet Segundo que eu nem sei o material Por isso que eu já comprei esse monte de fibra aí Que não vai fazer com isso aqui mesmo E mano, vocês viram ali que é o grau de dificuldade fazer uma pipa dessa Que quer uma construção civil perto dessa pipa aqui, rapaz No negócio parece que é impossível É, meu amigo, rapadura é mole, mas não é doce não E deixa eu ver quantas varetas que tem nisso aqui Porque eu não sabia quanto que é E pelo que eu contei aqui é quatro Bom, e agora que nós sabemos o tanto de varetas Vamos começar a fazer os trampos aqui Como eu não tenho noção nenhuma de tamanho Nós vai fazendo o famoso olhômetro, né? Bota o zoiômetro aí pra trabalhar Porque não tem outro jeito, meu amigo Tem que ser assim mesmo Mas como aqui é uma teuseira Nós vai fazer esse negócio E vocês viram ali que a parte de cima da pipa é meio oval, né? Parece um ovo de páscoa deitado E nós vamos fazer esses dois arquinhos aí E depois juntar tudo que vocês vão entender Mas primeiro tem que amarrar que nem fosse uma pipa normal E outra, aqui tem um segredo, meu parceiro Vocês tem que amarrar nas laterais aí também desse jeito Juntando uma vareta com a outra Rapaz do céu, isso aqui eu já não sabia, hein? É, já tinha uns negócios aqui que eu tava meio confuso já E depois essa linha aí Vocês não esquentam a cabeça não Que nós vamos cortar ela É, pois é, meu amigo Depois dessa trabalheira toda aí Ainda tinha que fazer a parte de baixo da pipa Que era só um arquinho Mas aí era fácil Só amarrar as linhas ali Que nem nós fizemos no vídeo Que vai dar bom E outra, ainda tinha o bica Mas esse aqui não deu trabalho não Esse bica aí foi de boa Que em dois minutos eu já tava pronto Só tinha uma coisa que eu tava preocupado Rapaz, eu não medi nada dessa pipa Tem que ver se esse trem não vai ficar pento Mas enfim, não dá nada não O que importa é que a armação da pipa ficou boa Rapaz, ficou bonitinha E tá aparecendo aquela da foto lá E ó, se você gostou Já fica aí pra parte dois